E é com grande prazer que eu recebo hoje aqui no nosso programa o eterno radialista, sem dúvida, um dos mais famosos do Brasil, o nosso querido Zé Bétio. Alô, alô Zé Bétio. Ô Zé Bétio, como vai? Tudo bem, Zé Bétio? Ô, Adriano, você tá bem, né? Graças a Deus, bem. E você também, saúde boa, Zé? Boa, saúde tá muito boa. Sabe o que é, Adriano? Eu tenho muito cuidado com a boca. Eu falo sempre que o nosso problema é tudo tá na boca. O que a gente come, o que bebe e o que fala, né? Meu pai, tá bem? Tá bem. Agora, Zé Bétio, vamos contar mais sobre a sua trajetória de sucesso no rádio? Primeiro eu quero saber, aonde que você nasceu? Você nasceu no interior de São Paulo, que cidade, hein? Eu nasci na cama, né? Eu nasci numa fazenda, que era de propriedade do meu avô. Fazenda Santa Maria, bairro Cabeceira dos Patos, município de Promestão. A distância era entre 16 e 17 quilômetros. Certo, sim. Entendeu? E a gente viveu lá até uma parte da adolescência, né? De lá, mudei pra Cornelio Procopio, no Paraná. E foi a minha primeira apresentação, frente de um público, foi lá em Cornelio Procopio, no estado do Paraná. Se instalou lá, um parque de diversões, era parque de diversões Chamorro, era de um argentino. E ele anunciou lá um programa de calor, eu fiz a inscrição e toquei a música em São Paulo. E fui o vitorioso. E ganhei um litro de conhaque palinha de presente, né? Fiquei feliz da vida e nunca tinha pegado aquela garrafa na mão, né? Só que meu tio, meu padrinho, gostava de tomar umas amadas e falou, deixa que eu seguro a garrafa. Aí eu fui bater papo com os amigos, quando eu procurava meu tio, cadê o tio? O tio tinha ido embora com os amigos e beberam todo o conhaque. E foi por aí, mas foi a primeira vez que me apresentei, entendeu? Ô Zé Bétio, antes de trabalhar no rádio, ainda ali na região de Promissão, parece que você fez parte de um trio musical que tocava em bailes de fazenda, é isso mesmo? É, não, é o seguinte, quando eu fiz parte de um trio, eu já morava na cidade de Lins. Ah, pois não. Eu morava em Lins. Quando eu voltei de Cornelio Procopio, fui morar em Lins. E lá eu fiquei conhecendo uma dupla, me convidaram e formamos um trio. Aí a gente se apresentava no programa do Fiore Gilhote, grande Fiore Gilhote, né? E depois eu vim para São Paulo e participamos de um programa de calouros na Rádio Tupi, né? Programa de calouros apresentado pela Aurélio Campos. E um da dupla, ele era compositor e apresentamos uma letra e música dele. E ganhamos também prêmio lá, ganhamos banha platino e sabão platino, eram os prêmios, entendeu? Nesse programa de calouros. Depois eu fiquei batalhando por aqui com dupla, toca com um, vai com outro, vai daqui, a dupla separa, vai embora e tal. E foi rolando. Aí depois que eu comecei como comunicador, eu fui na Rádio Difusora do Guarulhos. O Zé Beto, antes, antes de você partir para o rádio, o que você tinha assim como jovem, o que você gostaria de ser quando crescer? Você tinha algo em mente, Zé Beto? É o seguinte, o meu pai comprou uma sanfona para o meu irmão Arlindo, né? Para o meu irmão Arlindo. E eu acompanhava o Arlindo quando ele ia aprender com um padrinho dele, o seu Domingos Augusto. E lá, apreciando o Arlindo e o padrinho dele, eu aprendi a tocar também. Também aprendi a tocar, entendeu? Então já era um dom da família, eu olhava o sanfoneiro, depois o sanfoneiro, né? Entendeu? Só que a gente tocava tudo de ouvido. Aí lá em Lins que eu estudei música também, né? Mas o bom mesmo é tocar de ouvido. A pessoa que tem bom ouvido tem melhor interpretação, porque não está preocupada em estar lendo a letra, a música, né? Então a pessoa já está com ela dentro da mente, então a pessoa se concentra mais e transmite mais, né? Então o seu intuito era ser um grande sanfoneiro. É, o Arlindo, sabe Adriano, o Arlindo em três meses, ele já tocava em baile. Então quer dizer, aí você começou uma emissora de rádio e foi em Guarulhos, na Grande São Paulo? Como comunicador foi. E como é que foi? Parece que, pelo menos me contaram essa história, mas vamos saber com você se é verdade. Parece que faltou lá o comunicador e aí que você assumiu. Como é que foi essa história? A história real é assim. O Rosvaldo Cury, que a gente chama de Dudu, era um dos donos da gravadora Copacabana. E ele gravou o cunhado dele, Mauro Sérgio, aquela música Eu Te Amarei. E ele me convidou para apresentar um programa para ter espaço no rádio para poder mostrar esse trabalho, né? Ele me convidou, eu falei, ah Dudu, eu não sou o comunicador de rádio, eu sou sanfoneiro. Não, você vai fazer um programa para mim. E quem insistiu, insistiu, até que fomos até Guarulhos e ele acertou lá a concessão do horário das 17 às 18 horas, né? E o Oscar Teodoro era o locutor do horário. Então, o Oscar Teodoro lia os comerciais que o próprio Rosvaldo Cury tinha uma rede de lojas em São Paulo. E ele era o patrocinador. Então, ele lia os comerciais e me chamava, fala Zé. Aí eu respondia, falo, falo sim, falava ora. As cartas que chegavam, e eram muitas, sabe, Edson? Então, todas elas vinham no rodapé. Fala Zé, falo, falo sim, e a hora. Aí eu comecei a perceber que aquela frase era uma frase que as pessoas aceitavam, gostavam dela. Quando eu saí da Rádio Guarulhos, depois de um ano, um ano e pouquinho, aí que eu fui para a Rádio Cometa aqui em São Paulo. E trabalhei na Rádio Marconi, Rádio São Paulo. E quando eu recebi convite para a Rádio Record, foi o Francisco Padibago que me convidou. Eu fui lá para a Record e aí acertamos lá um horário. Eu precisei botar 5 mil no meu bolso, porque o horário era 25 mil, 25 mil uma hora. Eu tinha 20 de verba, faltava 5, eu botei no meu bolso. Só que depois de 2 meses e pouquinho, chegou 3 meses, eu já tinha 117 mil de patrocínio, entendeu? Então, eu fiquei lá 2 anos trabalhando assim com a concessão, né? Aí depois foi com o Nelson Morisono, que é o dono da Rádio Capital, que entrou como patrocinador. E aí, aquela explosão de audiência que eu tenho, inclusive, aqui, eu tenho documento em jornais, em revistas, entendeu? E eu acordava 25 milhões do Brasil. Quando tinha no Brasil 96 milhões, tem reportagem que eu acordava 25 milhões do Brasil, né? Que beleza. Aliás, naquela época na Rádio Record, a emissora acho que estava em 14º lugar e em 2 anos, rapidamente, subiu para o primeiro lugar de audiência. Mais ou menos isso, né, Zebete? É, quando eu fui para a Lela, ela estava em 14º lugar no Ibope. Ela estava com 25 mil de faturamento. Estava mal o faturamento, estava mal demais a audiência. Quando a audiência está mal, está o faturamento também, né? Mas aí, eu e o Chico Paz de Barro, trocando ideias, conversa, fala. Eu e o Chico, muito dinâmico também, o Paulito, né? E a gente foi montando a programação e rapidinho ela foi para o primeiro lugar. Eu tenho aqui Ibope, aqui arquivado, que você pegava a segunda, terceira e quarta colocadas juntas, não dava metade da audiência da Record. Que beleza. Agora, na Record, então, Zebete, foi o grande auge do Zebete? Você acredita que foi realmente na Rádio Record? Ah, foi. Foi na Record, sim. Foi em 1972, quando eu fui para ele. Foi dia 2 de dezembro de 1972 que eu estreei lá. Tinha um comunicador chamado Altieri Barbiero, que você conhece ele muito bem, né? Que é um profissional e um ser humano que eu gosto muito, respeito muito, não é demagogia. Eu sempre falei do Altieri Barbiero, que eu gosto dele como profissional e o caráter, a personalidade dele. Eu gosto muito dele. Gente da melhor qualidade, da melhor qualidade. Altieri Barbiero, você conhece ele, né? Opa, ou se conheço. Obrigado. Em nome dele eu agradeço. Agora, com o programa de rádio, né, Zebete, você deu muita oportunidade para muita gente, muitos cantores, duplas sertanejas, que até hoje fazem sucesso. Você lembra alguns desses talentos aí que você deu grande apoio na divulgação? Ah, eu, depois de um tempo que eu trabalhei na Record, aí o Chico Pai de Barbos me convidou se eu queria assumir o departamento do sertanejo da rádio. Falei, se vocês me deram carta branca, tudo bem. Eles me deram carta branca, aí eu contratei, logicamente, junto com a direção da rádio, né? Contratamos lá na ocasião, Tonico Tinoco, Milionário Zé Rico, Tião Carreira e Pardinho, Lourenço Aronival, Filho de Goiás, o Douglas Sian, entendeu? Essa turma toda. Então, eles tinham contrato de dois anos, registro em carteira e salário. Linha sertaneja classe A. E como eu tinha três programas ligados por dia, praticamente, porque eu trabalhava na linha sertaneja. Então, convidei o Zé Russo para apresentar os violeiros. E eu fazia os comerciais, entendeu? E essa frase que você falava lá em Guarulhos, ainda, que você notou que chamava atenção, você passou a fazer com o Zé Russo na Record, não foi? Fala, Zé! Isso! Você fazia com o Zé Russo a dobradinha, que ficava também muito bacana e ficou muito marcante também, né? Pois é. Quando aquilo aconteceu, começou na rádio de Guarulhos, né? Tudo bem. Quando eu fui para a Record, como o Zé Russo era Zé, aí eu falei para ele, Zé, olha, eu vou fazer os comerciais e vou chamar você. Aí eu falava, agora volta o microfone da Casa do Record. O grande Zé Russo fala, Zé! E ele falava, falo, falo sim. Ficou marca. Ficou marca. Você quer ver, a questão de um mês passado, eu fui visitar a nossa contadora aqui no Hospital de São Camilo, e essa rapaziada que fica olhando o carro, de longe ele me viu, fala, Zé, falo, falo sim. Você vê até hoje, está gravado na mente das pessoas, né? Que bacana. E é interessante, tem coisa que, só testando, para a gente ver o resultado, né? É, você está preparando um livro, não é? Esse livro já está pronto? Como é que está esse livro que conta a história da sua vida? É, o livro, você sabe, o livro, estou falando, o livro não é para ganhar dinheiro com ele, é um livro, tipo de um documentário, a minha vida é real. Onde eu nasci, toda a minha dança, tudo, 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 entendeu? Super bem, super bem ilustrado, né? Entendeu? Porque o livro, o livro que não tem ilustração, fica um pouco cansativo, a pessoa lê, depois não tem outra coisa, atração, e às vezes acaba até deixando ele lá num canto. O meu, não, o meu, ele é super ilustrado, não tem a fotografia, tem o desenho, muito bonito o desenho, colorido, entendeu? Ele está na reta final. Ô, Zé Beto, você que é um homem de rádio, como é que você analisa aquele rádio lá dos anos 70, 80, para o rádio de hoje? Hoje, você sabe que a concorrência é muito grande, né? Hoje tem as FM, hoje tem tanta coisa, hoje tem internet, mais que nada de televisão, entendeu? Então, distribuiu muito, mas o rádio, o rádio AM, bem programado, bem trabalhado, com respeito e tudo, e tem vida longa ainda, sim. Ô, Zé Beto, uma pergunta que eu sempre procuro fazer aos entrevistados, meu pai faz essa pergunta e eu gosto, né, de saber, de ouvir a opinião das pessoas a respeito, porque, queira ou não, é uma realidade. Zé Beto, você tem medo de morrer? Não, não, não tem medo de morrer, não, porque é uma coisa tão natural, né? Não tem medo de morrer, não, porque a gente aqui já viveu bastante anos e só fazendo as coisas boas, né, que eu acho que é um dever da gente, né, com a experiência que a gente tem, a gente vai ensinando, vai explicando, vai orientando, ajudando, quando poder ajudar, eu acho que é um dever nosso poder ajudar, não é só o dinheiro, né, com a experiência, com palavras, né, com bons exemplos, com as pessoas, não, porque é uma coisa tão natural, não fica ninguém, uns vivem mais, outros menos, né, mas fica por aqui, né? E o meu muito obrigado pela sua participação aqui, contando mais, não é, um pouquinho mais sobre a sua vitoriosa história nos meios de comunicação do Brasil. Muito obrigado, viu, Zé Beto? Eu que agradeço, Zé Beto, um grande abraço, dê um abraço para o pai, a tia de barbeiro, gosto de todos aí, eu mando abraço para todos, entendeu? E para as pessoas que estão ligadas em você, nesse horário também, muita saúde para você e continuo assim, trabalhando com essa simplicidade, esse respeito que tem, essa seriedade que tem, que é muito importante. Obrigado, só uma coisinha mais para falar, Olha, ó, as pessoas estão nos ouvindo, né, respeitar os animais, os bichinhos, a natureza em geral, porque, irmã Júlia, só o animal sente dor, sono, fome, sede, né, entendeu? Querer bem os bichinhos, respeitar eles, que eles merecem muito, entendeu? Agora eu te faço uma pergunta, como é que você consegue comer um ovo sem você quebrar a casca e sem você furar ele? Hein? Não dá, né? Dá, você come ele inteirinho sem você furar ele e sem você quebrar a casca. E como é que faz? Fala para o teu pai quebrar. Um abraço, Zé. Outro, tchau, obrigado. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora por uma lágrima sentida?